E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez eu vou mostrar como que vocês podem fazer para atualizar o seu telefone ou o seu e-mail aqui no PicPay. A primeira coisa que você precisa fazer é estar logado na tela do PicPay, logou na sua conta. Nessa tela inicial você vai procurar onde que aparece seu avatar, aqui do lado esquerdo, na parte superior. Ele cairá nessa tela de ajustes e nesse local você tem que descer e encontrar a opção atualizar cadastro. Ele vai pedir atualize seus dados, mantenha seu celular, e-mail, endereço profissional, renda e patrimônio atualizados para receber novidades e deixar sua conta ainda mais segura. Então basta você clicar na opção atualizar. Isso aqui é importante pessoal, caso eles precisem entrar em contato ou você precise recuperar alguns dados da sua conta acontecer alguma coisa e você provar que é você, então você precisa ter isso tudo atualizado. E aqui no caso, você vai escolher o item do qual você quer atualizar, tanto o telefone quanto o e-mail. Então basta você clicar em cima do item que você quer, tem uma setinha do lado direito. Nesse local, basta você vir e alterar o e-mail, apagar o que está aqui, e clicar e digitar o novo e-mail e clicar na opção confirmar. Caso você desista ver que está tudo certo, o e-mail aqui está certo, você pode cancelar e voltar. Então na hora que pede para voltar, ao sair, os dados preenchidos serão descartados. Deseja sair e descartar? Então eu quero descartar, pronto, continuou com o mesmo e-mail e a mesma coisa vai acontecer com o telefone. Então você pode vir no telefone e fazer essa alteração, ele te mostra o seu telefone completo e você altera caso tenha trocado de telefone e basta clicar em confirmar. No mais pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, valeu, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!